Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal tem de tudo, bora lá para mais um conteúdo aqui no canal pessoal Pessoal, vou estar falando com vocês hoje, como vocês estarem identificando possíveis problemas no seu PC, no seu notebook As vezes ocorre de você ir na sua cidade, estar levando até o seu PC ou seu notebook, seja para locais especializados para consertar possíveis defeitos As pessoas acabam passando a perna, trocando peças que não necessitam ou falando coisas que não existem Vou estar baixando este programinha aqui hoje pessoal, para ele fazer um diagnóstico do seu PC e te buscar detectar possíveis problemas na sua máquina Porque como tem muita gente boa no mercado, também tem muita gente que quer apenas enganar e tomar o seu dinheiro Então vamos estar baixando este programinha aqui pessoal Pessoal, eu estou aqui, o programa é este CrystalDiskInfo Pessoal, é só clicar aqui, se aparecer download aqui no lugar de abrir, não clique aqui, ele não vai baixar o programa Ele vai para baixar alguma propaganda Clique aqui em download Ele começou a baixar aqui no meu canto inferior esquerdo Vamos aguardar Vou clicar em cima para ele começar a execução Ele apareceu aqui na minha outra, eu estou com dois monitores pessoal Apareceu aqui na minha outra tela, para mim dar um ok, vou dar um sim Agora ele vai começar o processo de instalação Eu aceito o acordo, próximo, 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 próximo e instalar Concluir O programinha vai estar abrindo aqui pessoal, vamos aguardar alguns instantes Pessoal, o programinha abriu aqui Já de cara você vê a temperatura do seu PC Aqui tem alguns dados sobre a sua máquina E aqui você tem algumas possíveis falhas no sistema Entendeu? Aqui ele vai fazer... Como está em azul pessoal Ele está indicando que está tudo ok Mas ok aqui em termos Vejam que o meu está marcando 99% saudável O que está fazendo deixar esse 99% e não 100%? No meu caso aqui é a temperatura Podem ver que aqui pessoal A temperatura é o valor que marcou que não deu 100% Entendeu? O que que ocorre? Eu estou utilizando o meu notebook A bateria dele já está muito cansada Eu creio que seja a bateria que está dando super aquecimento nele O que que eu fiz? Eu comprei aquelas mesinhas com cooler Ele estava dando 51 de temperatura E estava dando muita lentidão O excesso de temperatura estava fazendo ele ficar muito lento Aí o que que eu fiz? Eu comprei essa mesinha Porque era... Eu estava ali no Paraguai na realidade Eu vi a mesinha e falei Vou comprar e ver se resolve Porque eu não vou comprar a bateria agora Que como eu uso ele diretamente na tomada Eu não tiro ele do local Aí eu comprei a mesinha Ele baixou praticamente 10 graus na temperatura Utilizando apenas o suporte de notebook com cooler É isso que está fazendo no meu caso aqui Dá os 99% Melhorou muito Ele ainda às vezes dá um... Em alguns casos dá um pouquinho de lentidão Mas aqui vocês podem ver Como está marcando tudo em azul O restante está tudo ok E dessa forma vocês podem estar olhando aí Algum possível problema na sua máquina Beleza pessoal? Esse era o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se tiver qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar aquele joinha aí Para fortalecer nossa amizade O crescimento do canal E até o próximo conteúdo pessoal